Eu sou a Amanda e eu estou indo para a Columbia University. Eu sou o Augusto e vou para a Iowa State University. Meu nome é Luca e eu vou para a San Diego State. Meu nome é Giovanna e eu estou indo para a Jofield University. Eu sou Felipe Beu e eu vou para a Duquesne University. Pedro Henrique e vou para a UCLA. Rafael Tomé, estou indo para a California State University, Norfolk. Quem está aqui hoje é porque conquistou algo de um valor incrível. Então, parabéns. Vocês não são só os 17% da população brasileira que na idade de 18 a 24 anos faz um curso superior. Vocês estão indo fazer faculdade fora do Brasil. E isso é uma grande conquista. Eu acho que chegar no mercado de trabalho ainda com a cabeça de aprendiz e continuar o resto da sua vida como aprendiz. Mas a experiência de vida mesmo, cara, é sensacional. Você tem uma oportunidade de pegar várias áreas e você ir aproveitando e experimentando e ver o que você gosta. Vocês devem sair daqui pensando qual é o meu sonho, onde eu quero chegar. Vocês devem estar pensando quais são as competências que eu vou buscar lá fora. Então, pensa nisso. Que base é essa que eu estou construindo para o meu futuro? Que história que eu estou escrevendo daqui para frente? Daqui para frente eu espero ter muitas oportunidades novas e de explorar vários outros meios que eu nunca tive a oportunidade de explorar antes na escola aqui no Brasil. Um caminho de muita felicidade, alegria e sucesso. Ter muitas oportunidades de ter experiências que eu nunca teria aqui no Brasil. Conhecer pessoas novas, nova cultura. Conhecer meus objetivos. Eu tenho experiências incríveis. Eu aproveito demais lá e seja muito feliz. Ser muito mais independente e feliz. Um pouco de dificuldade, um pouco de saudade dos amigos, de tudo. Mas eu espero muitos bons momentos e um bom aprendizado. E para frente eu espero poder aproveitar ao máximo as oportunidades que eu terei. sempre focar no que eu acredito que eu acho que é importante. Nasce de novo para o mundo, do que falaram hoje. Música 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 Música